Foi um desafio que eu fui em 2019 lá em estado do Paraná, na cidade de Alcador, né, e que eu comecei a treinar com antecedência de um ano, né, de 140 km por 4.200 km de altimetria, né, esse foi o maior desafio que eu treinei e consegui concluir o desafio, né, desde 2018, né, era para mim ter ido em 2018, só que não deu, né, aí eu continuei treinando e em 2019 deu certo, né, mas que eu mantive o meu objetivo, né, inclusive o pedal lá que chama PDM, Pedal dos Mestres. De São Paulo, aqui da cidade, da capital, foi só eu, mas foi outros ciclistas de outras cidades de São Paulo também que fizeram o PDM também, né. Sou advogado desde 2012, advogo e agora em 2018, eu abri uma loja, um e-commerce, uma loja virtual de acesso só para bicicleta, né, e eu vi essa necessidade, dois anos para cá, de abrir uma oficina, né. Eu vi que é um nicho que está crescendo no mercado, né, os clientes perguntavam a questão técnica, né, a questão técnica sempre esbarrava em questão de mecânico, né, e eu vi a necessidade de fazer esse curso aqui na escola da Park Tool para ter mais conhecimento técnico, para poder dar uma resposta mais concreta e mais satisfatória para o cliente, né, e como eu abri essa loja, a loja virtual em 2018, eu vi a necessidade de se especializar essa mão de obra, né. Em 2018 teve um evento aqui em São Paulo, chama Bike Brasil e a Escola Park Tool estava aqui no estande também, né, eu conheci e fui lá também visitar o estande, né, e houve uma coincidência que em 2019 eu mudei para São Paulo, né, e por coincidência também o bairro que eu moro é o mesmo bairro que da Escola Park Tool, né, aí o ano passado eu vim aqui na escola para conhecer pessoalmente, mas só que não ingressei, né, só agora que eu resolvi ingressar aqui na escola, né, em 2020. Minha cidade tem simio-habitante, né, então o mercado de bairro, assim, é em questão de mão de obra especializada, né, eu encontrei só uma e os demais, assim, é curso, assim, que tem, né, com formação profissional, aí eu pretendo, ano que vem, abrir essa oficina, aí por isso que eu vim pra cá fazer o curso. O desafio é o aprendizado que você aprende dia após dia, né, você sai daqui e cada dia você vai aprender, você vai deparar com uma coisa nova, você não deparou na escola, não deparou com os colegas, né, até porque aqui na escola eu sempre perguntava para o professor, para os colegas, até para trocar de experiência, porque é um momento que você tem aqui, né, que é bem passageiro, né, então você tem que aproveitar o máximo de tirar do conhecimento e poder aplicar no mercado, né.